LIL ANGEL PORTO QUEIS Vamos Lubilu, vamos Lubilar Vamos Lubilu, pro sábado animar Mão direita pra dentro, mão direita pra fora Agora você mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lubilu, vamos Lubilar Vamos Lubilu, pro sábado animar Mão esquerda pra dentro, mão esquerda pra fora Agora você mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lubilu, vamos Lubilar Vamos Lubilu, pro sábado animar Pé direito pra dentro, pé direito pra fora Agora você mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lubilu, vamos Lubilu, pro sábado animar Pé esquerda pra dentro, pé esquerda pra fora Agora você mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lubilu, vamos Lubilu, pro sábado animar Vamos Lubilu, pro sábado animar Corpo pra dentro, corpo pra fora Agora você mexe, mexe e dá uma voltinha Essa piscina é muito maneira Anda logo Espliche, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Espliche, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Mas antes de a gente entrar Um cuidado deve tomar Pra não estragar a diversão Passem o protetor solar Passem o protetor solar Trouxeram o protetor? Ajuda a flutuar Quando a gente começa a nadar Usa a boia pra ajudar Cada um com sua boia Cada um com sua boia Sim, sim, sim Querem entrar na piscina Sim, sim, sim Espliche, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Vem com a gente se divertir Espliche, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Mais uma coisa deve fazer Nunca entre sozinho Antes de pular na piscina Chame seu melhor amiguinho Você tem um amigo? Sim, sim, sim Querem nadar com ele? Sim, sim, sim Espliche, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Espliche, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Nadar é tão divertido Mas ao redor da piscina Não pode correr Ou pode escorregar e até cair É legal se molhar Mas nunca tente mergulhar Pode correr ao redor da piscina? Não, não, não! Pode mergulhar de cabeça? Não, não, não! Espliche, splash, vamos pra piscina Vem com a gente se divertir Espliche, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Como uma parte é bem funda Mais um conselho eu vou te dar Fique apenas na parte rasa E com o amigo vá brincar Vocês entenderam? Sim, sim, sim Estão se divertindo? Sim, sim, sim Espliche, splash, vamos pra piscina Venham com a gente se divertir Espliche, splash, vamos pra piscina Pular, nadar e rir Olha, Joãozinho, é o mar Uau! Você viu o Siri, Joãozinho? Vem, Joãozinho, vamos nadar Peraí, crianças Primeiro precisam passar protetor solar Assim evita uma queimadura Quem gosta do mar esfrega o rosto Quem gosta do mar esfrega o rosto Para nos proteger O chapéu não esquecer Quem gosta do mar esfrega o rosto Pronto, crianças, agora já podem entrar na água Não tenha medo, Joãozinho Vamos entrar juntos Quem gosta do mar bate os pés Quem gosta do mar bate os pés A água é legal e a areia genial Quem gosta do mar bate os pés Ei, tudo bem, Joãozinho? Olha, o buraco é como uma piscininha Vamos brincar Eu, você e o Sirizinho Quem gosta do mar bate palma Quem gosta do mar bate palma Quem gosta do mar embula sem parar Quem gosta do mar bate palma Quem gosta do mar bate palma Quem gosta do mar bate palma Tá tudo bem, Joãozinho? É divertido brincar na areia Vamos rolar! Quem gosta de brincar vem rolar Quem gosta de brincar vem rolar Quem gosta de brincar vem rolar Quando eu brinco assim a areia gruda em mim Quem gosta de brincar vem rolar É divertido, mas dá coceira Nós podemos limpar na água do mar Ah, a água do mar é salgada, não é mesmo? Ei, vamos fazer um castelo de areia Quem quer fazer um castelo de areia Um castelo igual ao da sereia E conchinhas colocar pro castelo decorar Quem quer fazer um castelo de areia Nossa, Joãozinho! Nosso castelo ficou incrível Ei, tá lindo! Oh! Eu acho que alguém vai morar aí Fizemos uma casa pro Cirizinho Ei! Hey! Ha! 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 Bebê, tubarão Bebê, tubarão Irmã, tubarão Irmão, tubarão Irmão, tubarão Irmão, tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Vamos caçar, tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu- É o fim, tu-tu-tu-tu-tu-tu, é o fim!